Meu amor, minha coisa linda, como é que vocês estão? Estão bem, graças a Deus, tudo muito bem, todo mundo na santa paz Por aqui também, estive um pouquinho doente essa semana, mas já estou bem recuperada e voltei hoje com os vídeos E hoje vou falar sobre um produto que já tem 7 meses que eu estou usando, voltei aqui pra dar feedback Porque vocês me perguntam muito, tanto no Instagram quanto aqui, se ainda tá bom, se ainda funciona, se queimou, se não queimou Então bora, né? Se inscreve nesse canal, tá bom, minha vida? Se você gosta de vídeos, resenhas ou feedbacks da Senhora Vom, produtinhos da Senhora Vom Se inscreve, fica por aqui que eu estou sempre voltando falando sobre, sempre fazendo resenhas de novos lançamentos, novos produtos Então se inscreve, fica por aqui e bora Aqui está a nossa estrela da noite, tcharam! São 7 meses de uso Será que ela ainda funciona bem? Sobreviveu, Sully? Como é que você tá usando? Quem mais usa além de você? Como é que tá as cerdas? Queimou? Não queimou? Continua aquele cheirinho de queimado? Bora conversar E amiga, faz 7 meses que eu tô usando essa maravilha e eu posso te garantir que eu nem sei mais o que é um secador normal Aquele secador normal que a gente usa no dia a dia, sabe? Depois que eu comprei essa escova da Avon, eu nunca mais usei o meu secador Nem eu, nem as crianças, porque nós três usamos essa escova aqui, secadora da Avon Então a gente nunca mais usou o secador tradicional aqui em casa Vamos lá então para as perguntas que me fazem sempre Bom, se faz 7 meses que eu uso, então ela ainda funciona, né? Eu vou até ligar pra vocês verem que o barulho dela continua o mesmo Peraí O barulho continua o mesmo, não ficou mais fraco, tá? Continua a mesma intensidade, ó Barulho de secador mesmo E como eu disse no primeiro vídeo, inclusive Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo nos comentários, tá? Ele, gente, é um secador real Esquenta muito Mas se ele se queimar, tá? Ele queima o couro mesmo Ele é um secador, assim, a intensidade é igual o secador tradicional, tá? Muito top, essa velocidade que ele tem, essa quentura dele, tá? Seca real o cabelo Ele também tem um vento muito forte que ajuda a secar rápido, tanto quanto o secador tradicional Sobre as cerdas, vocês lembram que no primeiro vídeo que eu gravei? Na primeira vez que eu usei, entortou algumas cerdas, vocês lembram? Então, as cerdas ainda continuam bem tortas, olha só Tudo torto Até porque a gente escova o cabelo toda semana E não é só eu Eu escovo e as meninas também escovam o cabelo delas Elas usam até mais que eu Porque elas gostam de deixar a franja, né? Que tá na moda com a franjinha agora Elas gostam de deixar a franja, então elas sempre usam o secador Então a gente usa muito Elas usam muito mais que eu Toda semana, bem dizer, quase todos os dias Elas usam isso daqui pra arrumar a franjinha delas E, gente, mesmo com as cerdas tortas, ó Desse lado e desse lado, tá vendo, ó? Que tá torta as cerdas Mesmo assim, ela funciona perfeitamente Perfeitamente Olha, é um dos produtos da Vogue Eu compraria muito outro Eu compraria demais se queimar as cerdas Com qualquer coisa Compraria muito outro Porque vale muito a pena Ela mesmo com as cerdas tortas, ó Mas nas laterais, tá vendo? Porque aqui em cima, ó Não entortou Aqui em cima ele não entorta Eu acho que é porque de tanto fazer assim, ó Que ele entorta, né? Essa parte aqui, ó Mas essa daqui, ela é intacta Olha, sete meses usamos sempre Todos os dias Toda semana, praticamente Olha só Tá intacta, intacta, intacta Só as laterais mesmo que entortou Mas a primeira vez que a gente usou Já entortou, né? Vocês lembram? Olha, amiga Mostrando de perto as cerdas Olha só, tá vendo que tá bem, ó Curvada Bagunçada Gasta Olha aqui, ó Também, né, amiga? Sete meses Um pouco mais de sete meses de uso Olha Tá desse jeito Essa parte aqui, ó Essa parte e essa daqui Não amassou tanto Vocês estão vendo? Foi mais as laterais Olha só as laterais Tanto aqui, quanto aqui Mas em cima aqui, ó Elas não Não torceram Não chegou a estragar, ó Tá vendo que aqui tá mais retinho, olha? Tá vendo? Todos retinhos E aqui do lado não, ó Aqui já ficou tudo bagunçado Aqui também, ó Tá vendo? Bem retinho Né? Porque durou bem essa parte Mas, gente Continua fazendo muito bem O trabalho dela, viu? Muito bem Ela tá maravilhosa Vocês me perguntam muito Sobre ela Se realmente vale a pena Vale muito a pena As minhas cílias Têm cabelo enrolado Vocês viram no primeiro vídeo Vai lá assistir Se você não assistiu Cabelo crespo E embaliza muito bem O cabelo delas Eu não preciso nem fazer chapinha Com essa escova aqui, gente Não, eu não preciso Eu faço só quando eu vou Quando eu falo pra vocês sempre Quando eu vou tocar em um casamento Ou se o tempo Tá muito úmido Com sereno, enfim Aí eu passo com uma chapinha Caso contrário, eu não passo Eu fico só com essa escova aqui E tá ótima, ótima, ótima Eu vi meu cabelo Inclusive, essa toquinha Essa toalha, né? Que tá aqui na minha cabeça Também é da Avon, tá? É uma toalha pra cabelo É muito boa Esse que me mandou na época Foi a Cintia Multimales Ela tem uma lojinha da Avon Bem legal também Tá aqui embaixo do link dela Secando meu cabelo Usando uma escova Hoje também, ó Eu uso toda semana E vou mostrar pra vocês Vou fazer um pedacinho Com vocês Mostrando que ela continua Muito eficiente, gente Tá maravilhosa Não mudou nada Muito boa Sete meses de uso Daqui a pouco faz um ano Que eu tenho ela E ela continua muito maravilhosa E vale muito a pena Vocês terem essa escovinha, gente De verdade Na época que eu não comprei Eu parcelei ela em duas vezes Eu parcelei em duas vezes Então foi muito bom assim pra mim Sabe? Foi muito maravilhoso Consegui pagar de boa Porque ela não é barato Eu acho ela cara Ela é 200 reais, gente Eu acho cara Mas vale a pena É um produto caro Que você vai ter intacto Na sua mão por meses Vamos dizer por ano Se é só você que usa Aqui em casa são três usando, né? Então óbvio que a vida útil dele Vai ser menor Mas se é só você Ou se você tem um cabelinho fininho É só pra secar mesmo Amiga, vai ser pra vida Vai ser pra vida isso aqui Tá, eu vou lá secar meu cabelo Tá, como eu disse pra vocês As cerdas estão boas Suas laterais Continuam torta Bem torta Mas não mudou nada Na qualidade Em questão de alisar Ou não Continuou alisando muito bem Secando muito bem meu cabelo Até porque As cerdas da frente e de trás Estão intactas Então ela segura também o cabelo Então tá ótimo Tá maravilhoso A intensidade do secador Continua a mesma Essa daqui é a última Três anosidades, né? Ó, a primeira A segunda E a terceira Tá, não é no barulho Eu não vejo intensidade no barulho Eu vejo na quentura Né, a quentura que O três esquenta bem mais Então gente, vale Vale sim a pena Vocês terem uma dessa Vou secar meu cabelo Quando eu estiver aqui na frente Eu venho aqui fazer com vocês Um pedacinho pra vocês verem Que a bicha ainda tá Viva e poderosa Aqui funcionando perfeitamente Já volto, tá minha amiga? Fica aí Frente, ó Que é a parte que eu quero mostrar pra vocês Como é que Ó, tá molhado E meu cabelo tá muito Que é a parte que dá pra vocês Verem bem daí Ó, eu vou ligar o secador E vou fazer essa parte toda De uma vez, tá? Não vou dividir essa parte não Tô com preguiça já Liguei E vou secar o cabelo Eu seguro um telhinho aqui na raiz, ó Deixo um pouquinho E já vou fazer toda cortada aqui, ó Por causa do aparelho Tá lá, segura no canto Ó Vou fechando Cadê o cabecinho, ó Segura E agora que tem O meu cabelo Ele não tem química, tá? No outro vídeo Que é aqui embaixo na área de cabeloitário Eu fiz também Meu cabelo da Elenzinho Que é mais crespo que o meu Então vou lá dar uma olhadinha Porque eu também Que funciona, tá gente? Cabelo espaciado Tá quase seco, ó A raiz Tá vendo que tem a raiz? O segredo é esse, ó Segura a raiz Não tem um pilhão Pra ele secar a raiz Depois você vai descendo Porque ele tem uma raiz Tem que segurar só um pouquinho Se não vai limpar Porque o seu corpo É só que não tem um pilhão Não tem um pilhão Não tem um pilhão Tá bom Que é isso? Olha só, como ele seca bem, tá vendo? Mesmo com as cerdas entortadas, olha só, continua secando muito bem o cabelo, ó. Tá maravilhoso, ficaria assim fácil. Eu tô passando chapinha porque final de semana eu tenho evento. Então, ó, tá meio cacheada aqui, ó, que tô passando chapinha. Mas eu ficaria fácil só com a escova, porque olha só como é que fica lisinho também, tá vendo? Então vale muito a pena, vale sim, olha só que brilho que dá também, tá vendo? Vale demais a pena, só vou terminar aqui e já volto com vocês. Pronto, migas, terminei tudo, ele tá bem cacheado, mas ele vai cair, tá, não fica assim não. Ele sempre cai, ó, aqui embaixo eu já nem tenho mais, tá vendo? Eu fiz caixa aqui embaixo e já saiu tudo. Mas, gente, só pra falar pra vocês hoje, realmente que são sete meses usando essa escova e ela continua funcionando muito bem. Tô passando um olhinho aqui, dá bom aquele... Ser um tratamento finalizador que eu amo. Aí eu passo do meio pra ponta. E vale a pena, gente, vale. Vale a pena vocês terem essa escova. Quem vive de escovinha, igual eu, porque eu gosto do meu cabelo escovado, gente. Sempre digo pra vocês que eu prefiro o meu cabelo assim, escovado, porque pra mim é mais prático, mais rápido, sabe? No meu dia a dia, eu não tenho muita pra ser só cabelo cacheado, não tenho. Mas eu não tenho química no cabelo, não faço nada, gente. Eu só seco com secador mesmo e passo chapinha quando eu vou ter algum evento, tá? Mas ele também funciona em cabelo crespo, porque a Lenzinha tem cabelo crespo e deu muito certo no cabelo dela lá. E ela usa essa escova junto comigo, gente. Ela que faz nela, viu? Sim, senhora. Hoje em dia é ela que faz nela. E pronto, minha vida. Esse foi o vídeo. Comenta aí se vocês gostaram desse super feedback. Ah, gente, sobre cheirinho de queimado, não tem cheiro de queimado não, tá? Quando eu comprei, eu senti um cheirinho de queimado, vocês lembram? Mas é porque era novo, depois ele passou, eu não senti mais nada nele. Então fica tranquila, que você vai sentir um cheirinho de queimado, mas é porque ele é novo. É porque a... como se diz? Ué, gente, não tô lembrando o nome desse negócio aqui dentro. Mas não precisa ficar preocupada, não. É porque o produto ainda é novo, só aquele cheirinho que parece que tá queimando, mas não tá queimando, gente. Fique em paz. Só cuidado na hora de comprar, tá? Porque ele não é bivolt. Então cuidado na hora de comprar, seleciona lá 110, 120. Seleciona direitinho pra vocês não comprarem errado, tá bom? Deixa o like do amor. Se vocês gostaram desse vídeo super realzão, porque eu tomei banho real, lavei o cabelo, cuidando do meu cabelo hoje, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Comenta aqui embaixo se vocês querem feedbacks de outros produtos que eu vim aqui fazendo um vídeo específico. Aí no Instagram também, pra gente conversar por lá. Tem um destaque, tem um destaque no Instagram só com videozinhos da Avon, cheio de dicas, dicas, vídeos a vuxo. Então vai lá, dá uma olhadinha também. Um beijo nesse coração cheiroso da minha vida. A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se vê aqui amanhã. Te espero. Beijão e até lá.